A Polícia Civil de Pernambuco prendeu hoje a empresária e influenciadora Deolane Bezerra. Ela foi um dos alvos de uma operação que busca coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, as chamadas BATS. A mãe de Deolane também foi presa. Segundo a polícia, a organização criminosa investigada teria movimentado cerca de 3 bilhões de reais provenientes de jogos ilegais. Ao todo, 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão foram cumpridos em cidades de cinco estados. De acordo com a investigação, a quadrilha usava inúmeras empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e seguros para lavagem de dinheiro feita por meio de depósitos e transferências bancárias. O crime de origem, a gente ressalta que são, dizem respeito a esses jogos que não são considerados, que não são autorizados pela legislação brasileira. Então, as BATS eram utilizadas pela organização criminosa também, além de outras empresas, na lavagem do dinheiro, desse dinheiro ilícito que era oriundo desse ramo ilegal de jogos. Bens dos investigados foram apreendidos como um carro de luxo em um condomínio de Barueri, na Grande São Paulo. Em Judiaí, no interior, a polícia prendeu um avião ligado ao cantor Gustavo Lima. No entanto, o advogado do sertanejo informou que a aeronave já foi vendida, apesar do registro da ANAC ainda não ter sido atualizado e constar como de propriedade de uma das empresas do cantor. As investigações da Operação Integration começaram em abril de 2023 com o objetivo de entender o sistema financeiro por trás das chamadas BATS. Uma das maiores empresas desse setor no país, a Esportes da Sorte, também é investigada na ação. A companhia já adiantou que não teve acesso aos autos do inquérito, mas que reitera seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de seus deveres legais. A empresária e influenciadora Deolane Bezerra, presa junto com a mãe hoje em Recife, divulgou uma carta nas redes sociais dizendo que está sofrendo uma grande injustiça e que nunca praticou nenhum crime. Ela disse ainda que pagou todos os impostos. A irmã dela, Daiane Bezerra, também usou as redes para dizer que as prisões foram injustas e que vai provar a inocência das duas. Mais uma vez, a minha família está sendo perseguida. Mais uma vez. Mais uma vez, eu venho aqui para a minha cara bater e falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Ainda assim, custe o que 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 cust